Como é difícil É impossível te deixar e não sofrer Sorrir pra não chorar Pois em todo o meu caminho O teu amor vai me guiar É com você que eu vou sempre estar Dentro do meu coração Nada vai nos separar, baby Não há distância pro amor E se a saudade afetar Procure no céu A estrela que mais gritar Ela será o meu olhar Um amor assim Não importa o lugar A mesma lua que olhar Se estiver pensando em mim Vou sentir tocar Em tudo que existe em nós O amor é a solução Pra afastar a solidão Até quando eu voltar É com você que eu vou sempre estar Dentro do meu coração Nada vai nos separar Nada vai nos separar, baby Não há distância pro amor E se a saudade E se a saudade afetar Procure no céu A estrela que mais brilhar A estrela que mais brilhar Ela será o meu olhar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Meu coração Então vai respirar Ao dotar o seu Ficar pra sempre assim Pra sempre assim E se a saudade afetar Com você eu vou estar A estrela que mais brilhar A estrela que mais brilhar A estrela que mais brilhar Ela será o meu olhar E se a saudade afetar É com você que eu vou sempre estar Dentro do meu coração Nada vai nos separar, baby Não há distância pro amor E se a saudade afetar Procure no céu A estrela que mais brilhar A estrela que mais brilhar Ela será o meu olhar Vou estar Vou estar A estrela que mais brilhar Vou estar Vou estar A estrela que mais brilhar Oh Oh